Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje temos dois convidados, temos dois músicos, temos o André Souza e o Hugo Pinto, que fazem parte da banda Alves Baby. Ok, já lá vamos, porque realmente, olha ele já se está a rir, porque eu vou ter que saber muita coisa, porque é assim, entre Baby, que não é cenoura, Rissóis, enfim, é assim uma coisa muito interessante que eu vou ter que descobrir, porque a vossa criatividade não se fica pelo universo da música, mas fica, pois não, vai até ao nome, inclusive é do próprio trabalho que vocês nos vão brindar ainda este ano. Mas em primeiro lugar, Hugo e André, eu não posso deixar de vos agradecer de terem aceitado o desafio que eu vos lancei de virem conversar um bocadinho connosco, e como eu recebo todos os nossos convidados, não posso dizer a ambos, sejam muito bem-vindos cá à casa. Muito obrigado. Nós é que temos que agradecer, Sandra, obrigado. Olha, eu vou começar exatamente por aí, eu queria começar por outro lado, mas pronto, já que levantei aqui o véu, quem é que se lembrou deste nome? Alves Baby? Contestou ou conto eu? Tanto faz. Podem contar, a metade, é isso, é isso. Eu acho que aqui o segredo reside em ninguém se ter lembrado disto. Como muitas coisas boas da vida, foi um completo acaso, foi uma frase mal ouvida no meio de um bar, à noite, à volta de uns copos, e do outro lado, ou na outra ponta da mesa, pareceu-nos ter chegado um Alves Baby. Não era nada daquilo, mas a coisa colou, a coisa colou, e não sei se queres desvendar a raiz do nome. Pode ser, na verdade, um dos nossos amigos estava a falar sobre uma banda desenhada, que se chama, na verdade, Alves, Alves, portanto, como se fosse Al Pacino, Alves Baby, e alguém ouviu, eu acho que foi o Bruno, mas não tenho a certeza, alguém ouviu mal e disse, o quê? Alves Baby? E nós, enfim, estávamos alegres e começámos a rir sobre isso há bastante tempo, e depois alguém disse, mas isto até é o nome cativante, fica no ouvido Alves Baby para uma banda. Pronto, e assim ficou. Nós temos um regime um pouco próprio, muito específico, sobre os nomes nesta banda, mas também já podemos falar sobre isso. Pois tem, pois tem, já vamos, já vamos descobrir isso tudo. Olha, falta aqui o terceiro elemento que tu já referiste, que é o Bruno Gonçalves, que é o baixista, ele não está presente, mas fica já aqui o reparo de que não é um duo, estamos a falar de um trio, que é para saberem que há um terceiro elemento que não está presente, mas que faz parte da banda. E eu agora tenho que vos perguntar isto que é, vocês antes de terem a banda já se conheciam? Sim, antes de termos a banda já tínhamos banda. Antes de termos as bandas já éramos amigos. O Hugo, o Bruno e outro nosso amigo que é o Tiago, que também fez parte das nossas bandas, e que ainda vai dando, assim, uns inputs, quando nós temos alguma coisa para mostrar o Alves Baby, nós já somos amigos, aliás, são os amigos que eu conheço há mais tempo, já os conheço há mais de metade da minha vida, portanto, são os poucos, os únicos, que eu posso dizer isso. Malta da escola, basicamente. Malta da escola. E foi aí que vocês começaram logo no universo das bandas, da música, e como é que... Contem-me um bocadinho como é que vocês entraram neste túnel maravilhoso, do qual onde se entra já ninguém sai. Eu acho que nós, como o André estava a dizer, éramos amigos desde miúdos, desde, não sei, acho que do secundário até antes, mas todos nós tínhamos o bichinho da música e queríamos fazer música, e começámos de uma maneira ainda muito arcaica, não é? Com guitarras acústicas só, que era o que tínhamos na altura, começámos a fazer as nossas primeiras composições, criámos uma banda que, entretanto, terminámos-la, depois fizemos outros projetos, já todos nós estivemos envolvidos noutros projetos, e reunimos ideias para este projeto mais especial, que são os Alves Baby, que é muito específico, que tem uma linguagem, digamos assim, musical, muito característica e muito própria. Tu estás a referir aí a linguagem, e eu tenho que ir por aí, vocês não têm voz? Não. Pelo menos da forma mais expectável pelos ouvintes de um cantor, não é? A forma clássica, a forma clássica de interpretar a voz numa banda, sim. E o que é que vos levou a tomar esta opção? Nas outras bandas já eram assim, já não tinham voz, ou tinham e agora é que decidiram avançar para este modelo? As outras bandas, por acaso, eram bandas muito chapa cinco, sem exprimor para aquilo que eram as outras bandas, eram bandas muito normais, muito coladas àquilo que é o registro normal de uma banda, quatro elementos, alguém canta, há duas guitarras, aquelas coisas. O que é que nos afastou um bocadinho disso? Não sei se houve um afastamento, ou se houve uma transição natural para aquilo, porque já tínhamos dito muita coisa. Nas outras bandas já tínhamos posto o coração cá para fora, quer seja por amores, quer seja por raiva de teenager, já tínhamos falado sobre fight the system, já tínhamos falado dos desgostos de amor. Acho que também caiu bem com uma transição para uma vida mais madura, entre aspas. Acho que quando Aldo nasceu já todos estávamos bastante mais estáveis, já tínhamos outra maturidade, e sentimos que aquilo que havia para ser dito não precisava de ser dito. Ou pelo menos não dito pela boca, digamos assim, não é? A banda nasceu a quê? 2012? Eu tenho aqui um apontamento que é à volta de 2012. É por aí? Sim, acho que é, não é, André? Sim. Não houve propriamente um momento da criação. Nós não podemos dizer que houve o Big Bang dos Alves Baby, porque as coisas foram acontecendo. Foram literalmente acontecendo. Se não me engano, nós estávamos no estúdio para outras coisas, provavelmente para o outro projeto do Hugo, na altura, e as coisas foram acontecendo. Foi tudo muito espontâneo. Por isso é que, e como o Hugo bem disse, Alves é muito especial para nós por causa disso. Você diz, 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 diz. Desculpa. Eu gosto de pensar, Alves Baby, como, às vezes, quando estou a explicar a alguém, as várias bandas que têm isso, acho que outros projetos que eu tenho, se faz mais música-canção, não é? Que há a letra, que há o poema, que forma alguém a cantar, não é? Alves Baby acaba por ser algo mais sensorial, quase, porque eu chamo mais, ali faço canções, aqui faço músicas, não é? Que as canções não sejam músicas, e estas não possam ser canções. É uma questão de nomenclatura. Mas acho que é muito por aí a questão sensorial. Nós demos por nós a compor e a sentir o que estávamos a fazer e sem achar que era necessário colocar letra. É isto, não é, André? Basicamente foi isto que fomos sentindo. Sim, sim. Foi um bocadinho por aí. Porque também acabámos por nos focar um bocadinho cada um naquilo que é o seu instrumento. Acho que ninguém estava a sentir a necessidade de acrescentar aquela camada de... Porque é sempre uma camada de significado. Quer queiramos, quer não. E mesmo quando nós usamos samples, as coisas acabam por adquirir significado. Quer seja aquele que nós lhe atribuímos, quer seja aquele que o ouvinte lhe atribui. Mas foi muito mais natural. Lá está, deixar que as próprias músicas tivessem essa evolução orgânica de... Ok, e muito começa às vezes pelo nome e acho que há um caso que nós podíamos até quase fazer o raio-x do processo criativo de Alves com a música Uruguai, por exemplo. As coisas acontecem muito naturalmente e não foi preciso dizer não, agora temos que arranjar uma letra. Não, não é preciso. Se nós não sentimos que seja necessário, não é necessário. Olha, então e como é que se desenrola o vosso processo de criação? É quando estão todos juntos? É alguém que traz um som, um riff, uma melodia, algo que ouviu? Como é que a coisa funciona? Bem, eu acho que 99% das músicas foram feitas a quente no estúdio. Foram espontâneas, como tenho vindo a dizer. Acho que não há uma pré-conceção da música em nenhum... Um por cento da produção de Alves foi pré-concebida a alguns na cabeça de outra pessoa. Ok. Depois outra coisa... Diz, André. Força, força. Em termos criativos, nós temos duas regras. A primeira regra é que não há propriamente uma regra daquilo que temos que fazer. Ou seja, não há... Ah, isto se calhar não soa bem no nosso tipo de som. Nós vamos fazer com que soa. E a segunda regra é respeitar a primeira regra. Olha, Thomas, agora fica curiosa. Porque assim, vocês... Eu estou a imaginar, não é? Vocês os três no estúdio e sai, começa a sair uma melodia, começa a sair uma música e depois vocês vão fazendo o quê? As tais camadas, neste caso, são camadas de três instrumentos. Vocês vão limando essas camadas umas às outras. Vai sendo um processo assim ou é uma coisa mais rude? Ou seja, está feito e acabou. Como é que vocês... Eu acho que definiste muito bem. É camadas que vão sendo polidas. O que é que acontece naturalmente? Estou-me a tentar lembrar de um processo criativo. Regra geral, acontece, sei lá, o Hugo fazer uma batida. Porque o Hugo, naturalmente, mesmo quando nós não estamos a tocar, está a fazer batidas, como qualquer outra pessoa que aquece, que está ali só para encher o tempo, enquanto eu e o Bruno, sei lá, falamos sobre o Aero Milhões ou uma coisa qualquer, e ele dá uma batida e nós olhamos para o lado e... Ok, isto foi fixe, vamos trabalhar sobre isto. Ou então começa o Bruno, o Bruno tem uma vertente e acho que esta é a parte interessante também da Algewebe, nós temos todos as nossas inspirações e vertentes diferentes e depois aquilo combina muito bem. O Bruno tem uma vertente muito mais dançável, se chamamos de assim. Muito mais a pegar em Arctic Monkeys, por exemplo, Arctic Monkeys, Red Hot, e pronto, e imaginando que ele pegue em qualquer coisa mais dançável, nós construímos a partir daí. E depois aquilo vai sempre assim. Olha, André, então explica-me uma coisa, que isso é uma coisa que me faz sempre muita... gera-me sempre muita curiosidade, porque assim, quando tu tens um tema com voz, que à partida pressupõe uma letra, nós sabemos exatamente quando é que a música começa, o seu meio e o seu fim, não é? No caso de não haver voz, não haver uma letra, como é que vocês chegam à conclusão de que a música está feita? Está... Está... É mesmo isto que é? É mais fácil, até porque vocês já têm experiência com bandas de voz, não é? Vocalistas, com letra, é mais fácil para vocês dizerem a melodia está aqui, é isto, está feito, não se mexe mais? Ou é mais difícil fazer assim como vocês fazem, uma coisa mais instrumental e decidirem que está pronta? Tenho sempre muita curiosidade em perceber como é que funciona. Eu acho que se nós sentimos a beleza, sentimos a música, sentimos bem com isso. E acho que o processo é um pouco diferente. Claro que nós aqui em Alves Baby temos que ter cuidado com uma questão, se bem que não é uma coisa muito mental, o que eu vou dizer, ou que pensemos muito nisso, porque acaba por ser natural, mas temos que ter cuidado que os nossos instrumentos estão mais a descoberto do ouvido, porque não temos a voz a sobrepor-se a eles, por isso mesmo. Mas isso também nos permite a nós próprios, desde, por exemplo, o André, pode-se trabalhar sons diferentes ao nível de... Os efeitos, por exemplo? Os efeitos, tudo o que ele coloca em cima do som da guitarra, eu posso fazer nuances rítmicos que se calhar se fosse uma música cantada não seria se calhar tão... Não me preocuparia tanto com isso, uma vez que bastaria aquela estrutura básica e é por isso que as músicas acabam por ser um pouco mais complexas nesse nível. E depois há uma segunda parte também, nós fazemos de uma forma orgânica as músicas, mas depois há uma segunda parte que é nós conversarmos entre nós e dizemos o que é que esta música estás a sentir, não é? E depois é aí que nós vamos atribuir mais significados ou o André vai pôr mais guitarras em cima, porque é uma música que vive muito das guitarras também, logicamente todos os instrumentos são importantes, mas as guitarras em Alves Bebe adquirem uma importância maior, digamos assim, pelo menos a meu ver, e depois também trabalhamos ao nível de samples, que às vezes também nos ajudam a comunicar algo que nós achamos que faz sentido naquela wall of sound, que é o que nós chamamos. Olha, vocês têm como uma banda mais instrumental e tu há bocadinho falaste, referiste exatamente isso, o facto de não haver voz, eu acho que há uma responsabilidade maior na parte de quem está a executar, vocês sentem essa responsabilidade, ou seja, obviamente qualquer banda sente responsabilidade, mas o facto de estarem ali de não terem alguém, quer dizer, vocês estão praticamente ao mesmo nível, apesar do que ter dito que a guitarra tem uma presença forte, mas vocês estão praticamente ao mesmo nível, isso dá-vos, é um desafio maior, eu vejo assim, eu gosto muito de post rock e gosto muito de ver concertos de post rock, eu estou ansiosa para voltar a ver os mono, eu outro dia dou uma entrevista e estou ansiosíssima por os voltar a ver até pelo novo álbum, porque eu acho que é de uma responsabilidade tremenda, porque ali as peças têm mesmo que encaixar, porque não há aquele elemento que depois liga tudo, não é? E vocês sentem essa, vou pôr entre aspas, que é para não ofendermos ninguém que nos esteja a ouvir, essa responsabilidade? A responsabilidade, não sinto, não sinto, até porque Alves Baby foi muito libertador, enquanto criador de música, foi muito libertador não ter que como se ingir aquilo que são os bloquinhos, a estrofe, o frão, foi realmente libertador, portanto, eu não atribuo um peso de responsabilidade, sempre que compreendo, compreendo aquilo que estás a dizer de tudo tem que encaixar de uma forma melhor porque não há escapatórios, não há votos escapatórios, o baixista não pode estar ali a dar pregos porque não há um vocalista a distrair o público. Exato. Mas eu acho que nós todos lidamos muito bem com isso, para já, porque acho que lá está, como são coisas como são coisas muito nós estamos estamos a criar os nossos pequenos momentos, os nossos momentos pessoais que depois todos ligados criam uma coisa maior, um grupo maior. e então aquilo é tudo muito coeso. Acabamos por estar muito em sintonia ao nível da atuação, da performance, também não posso dizer que estejamos para ali tipo Steve Vai com o cabelo ao vento, eu não posso de certeza, a fazer coisas altamente técnicas. Portanto, o foco está muito mais na criação de momentos. E eu acho também, pegando no que o André estava a dizer de ser libertador, eu também sinto bastante isso, é quase como se fazemos uma coisa, pintamos um quadro sempre de uma forma, vamos chamar isto por ser pressionista ou algo assim, andamos a pintar quadros e quadros dessa maneira, estamos mais que à vontade a pintar quadros dessa maneira, mas de repente vamos experimentar aqui uma coisa cubista, uma coisa completamente diferente, e é isso, é libertador, há tantas, ah, mas não, eu sei que pode parecer, ah, mas estás a andar um bocado para fora de pé daquilo que estás habituado a fazer, mas isso é mesmo, é isso que nos dá muito prazer, e depois é, há uma coisa também, e as músicas às vezes também parecem que se escrevem elas mesmas, eu acho que isso também é uma coisa, uma coisa muito, muito boa para nós e gratificante, que, nas nossas sessões de estúdio, eu não vou para o estúdio a pensar, ah, será que vamos fazer uma, duas, três músicas, nem sequer esforço-me até para não levar muitas ideias, para chegar lá mesmo limpinho, era um bocado como os surrealistas que acordavam dos sonhos e passavam logo a pintar, não é, sem pensar no que é que vão fazer, isso é um pouco, mas depois lá está, as coisas começam a coming together, não é, e depois começamos a ter uma sonoridade e nós temos músicas diferentes entre elas, mas também temos muitos tipos diferentes de ambientes, não é, coisas mais rápidas. Mas, tu já reparaste uma coisa, essa à vontade com que tu entras no estúdio e tentas levar a cabeça o mais lindo possível, também já é uma questão de confiança muito grande que vocês têm entre os três. Pode ser, sim, sim, claro, se calhar com outros músicos não era tão fácil, claro, já nos conhecemos também, sim, sem dúvida. Sim, completamente. Ah, não é? E já passámos por situações muito diferentes em termos de bandas e de amigos, para sabermos que estamos a depositar a confiança nas pessoas certas, nunca vai haver uma recriminação, até porque nós temos sempre a regra do não podes dizer que não, se não podes dizer que não, se a partir de qualquer coisa que eu faça ele nunca vai ser negado. Essa é uma regra, sim. Tu estás sempre descontraído naquele momento, estás sempre... Se o André começa a tocar uma malha qualquer na guitarra que eu não amo, eu não posso dizer já, para aí, não, isso não. Primeiro vamos ver se, claro, às vezes deixamos ideias cair, que não gostamos tanto, mas essa ideia é engraçada, ou se temos uma música muito calma e de repente alguém sente e se agora acelerar-se-nos isto três vezes mais, vamos experimentar. Vamos ter o túmulo. Sim, porque não. Olha, vocês gravam os ensaios todos? Não, não. Não? Não, não. Gravamos algumas ideias quando novas. É isso, se sentimos que a coisa está complexa demais, para nós nos lembrarmos no próximo ensaio, o que acontece? O que acontece? Nós temos e lá está, acontece por acaso, e aqui há uns tempos que comecei a pensar mais racionalmente na música que fazemos, até porque no momento em que estamos a gravar, produzir, somos obrigados a pensar nisso, nós oscilamos muito entre compassos quaternários, termários, há sempre muitos picos de tensão, release, e às tantas podemos nos perder um bocadinho, especialmente quando estamos a falar de músicas, sei lá, 12 minutos, pode acontecer, tu pensares, epá, isto faz parte desta música ou faz parte da outra? Aí se calhar já vale a pena gravar um ensaio, mas as coisas normalmente são, epá, estamos sempre a bater na mesma tecla, nós sentimos muito o momento, e quando tu, é como teres uma recordação, daquele momento foi épico que tu viveste, aquilo fica-te para sempre, e a música também fica. Tu disseste agora, eu acho que toda a música é muito de sentimento, e por isso é que nós todos temos interpretações diferentes, às vezes das mesmas músicas e são completamente dispares, eu tive esse caso agora há pouco tempo com uma banda em que toda a gente dizia a eles que pareciam do Oeste, e eu quando ouvi aquilo e depois disse-lhes em entrevista, eu disse, não, para mim não, para mim vocês estão numa cave suja de Paris, eu vou passar cá fora, ouço a voz e vou entrar e aquilo é brutal, percebes, cá o Oeste, essa coisa é muito gira, mas é assim, toda a música é sentimento, é sensorial, mas no caso de uma música instrumental e voltamos à mesma história porque não tem a voz, a sensação vem muito disso, do que tu referiste há bocadinho, que são os tais os tais picos, não é? Nós vemos um concerto dos Explosions em The Sky e aquilo é aquela coisa, aquela coisa e de repente parece que o nosso coração vem por aí adiante e é assim uma coisa brutal e acaba por ser uma experiência muito sensorial, não é? Eu sei que a primeira vez que nós levámos o nosso filho, já andando isto há muitos anos, mas a primeira vez que ele foi a um concerto de Explosions, foi no nosso Primavera Sauna, ele era miúdo, ele deitou-se e disse, agora ninguém me chateia e entrou numa viagem, é muito engraçado e é muito giro porque esse tipo de música que eu gosto particularmente proporciona-nos essas nossas viagens, vocês têm esta perceção que vocês sensorialmente é uma música que nos transporta, que nos leva além, não é? Podemos usar essa tua definição perfeita para falar, não é que, é exatamente isso, tocaste mesmo no ponto, as viagens, nós falamos também muito disso, uma viagem para um qualquer sítio que in the end, no final, não é? No final, acaba por ser uma viagem que a minha pode ser diferente da do André e da tua enquanto ouvinte, mas é isso, é uma viagem, é perfeito. É muito engraçado, agora estava-me a lembrar até desse concerto e de outros, tenho que falar outra vez dos monos que eu sou doida por eles, mas é muito engraçado porque assim, tu quando tens músicas com voz, o público canta, bate palmas, não é? Há aquele acompanhamento e neste género de música, não, nós estamos todos em comunhão, a primeira vez que eu vi a Mona eu senti que estávamos todos em comunhão e estávamos, mas estávamos cada um na sua própria viagem, não é? Isso é absolutamente brutal, eu acho que quem se zera ao trabalho de perder o medo e de arriscar, pá, vai descobrir coisas sobre si próprio absolutamente brutais e isso é muito bom. Vocês têm, quando dão concertos, têm a noção que as pessoas estão na sua própria viagem ou não? Bem, nós, Alves Baby... Vocês estão na vossa? Nós estamos na nossa, pronto, e a nossa maior experiência de concertos é mais com as outras bandas, nós ainda não temos estrada suficiente com Alves Baby para ter essa percepção. mas sim, é uma música que se presta a isso, é uma música que eu próprio entro quase em transe, estou... Há uma música, há uma música então e eu convido-te a guardares no teu notinho de, no teu bloquinho de notas para quando sair a Antipirético é uma música que, lá está, para tratar de uma febre se calhar tens de passar pela fase em que estás a alucinar e na parte final, a parte final é muito post rock e aí, se calhar, acuso-me porque eu também sou, acho que sou o maior fã de post rock dos três, e no final eu dou comigo a espancar o chão com o pé, marcar o passo e é aquela... Eu estou a marchar para algum lado, eu não sei para onde, mas estou a marchar para algum lado e sim, eu suponho que as nossas músicas sejam muito introspectivas nesse sentido, acho que esse também deve ser o objetivo das músicas que se queiram partilhar com os outros também, é estranho, parece que se faz uma dicotomia, é tipo, eu faço música para virar para dentro mas depois quer que as outras pessoas também se virem para dentro. É, é, por acaso, mas é um género e depois é aquela velha história que para mim também é muito cinematográfico, não é? É um género de música que, pá, que é cinematográfico. Se tu quiseres ilustrar sonoramente um, sei lá, um desgosto de amor tu consegues e fica brutal e não é preciso palavras, as bandas sonoras é outra coisa, é precisamente surreal. Olha, era uma coisa que vocês gostavam de fazer? Entra aí, o que é que tu és o maior cinéfilo de... Não, eu acho também isso, acho que a música é bastante cinematográfica e acho que facilmente entrava em vários tipos de filmes ou séries, a nossa música já acha isso e claro que gostaria e estamos também abertos a esse sentido de parceria que possa ir e isso. Fica já aqui o alerta. Totalmente, mas pode trabalhar em cima de um briefing que nos é dado porque às vezes também há isso, o realizador pede concretamente, eu gostava de um tipo de música assim, mas, não obstante, também é verdade que a nossa música já encaixa, eu consigo imaginá-la encaixar em muitos tipos de filmes porque aquilo que tu estavas a dizer, eu estava também aqui a pensar, eu acho que lembro-me de já ter dito ao André, que nós também, o facto de não termos letras, palavras cantadas, mas é como se, por vezes, como o significado está lá e passa para a pessoa, o ouvinte põe a sua própria letra em cima do nosso instrumental e nós sentimos isso também, não é? E se calhar eu tenho uma letra diferente para uma música com o André e isso não quer dizer que não estejamos da mesma banda e não estejamos a tocar a mesma música e contribui para essa experiência. isso acaba por ser, é uma coisa muito rica, mas é como se tivéssemos ali uma tela em branco e cada um de nós vai acompanhando, é muito interessante, eu acho super, super interessante, eu adoro música, com voz, com letra, tudo, mas realmente esta proporciona-se assim outro tipo de emoções. Bom, vamos lá aos nomes, expliquem-me lá. É assim, o vosso primeiro opé se chamava-se Rissol Aquecido, peraí, o Rissol tem que ser saídinho do forno, agora aquecido, estou a brincar, quem é que se lembrou deste nome? André, esta teres que explicar tudo. Alves, Alves, Alves é um, Alves é um mito, é uma criação, mas nós temos uma personagem a quem nós atribuímos todas as características de Alves. Havia um senhor no nosso bairro, não vou dizer a zona porque depois podem identificá-lo, havia um senhor no nosso bairro que tinha um café, tinha um café e esse senhor fizesse sol, fizesse neve e eu vi isto com temperaturas abaixo de zero, o senhor vestia uma camisa branca com manga curta com colete vermelho e eu vi o homem a descer a rua com menos dois graus e ele estava assim e ele era o Alves, ele era forte, tinha um faro de bigode, por isso é que também nas primeiras aparições de Alves enquanto marca o símbolo era o bigode, não sei muito bem como é que isto vai evoluir agora em termos de imagem estamos a pensar numa coisa muito mais ambiciosa mas Alves existia para todos os efeitos, era um mito mas existia e esse senhor por ter um café servia rissóis. O Hugo uma vez pediu um desses rissóis, o café não era o melhor estabelecimento, não era o estabelecimento mais gorduroso. Uma taberna mesmo ao rissóis, o rissóis estava frio e a gordura pronto, estava lá de uma forma não lustrosa, então o Hugo pediu para aquecer o rissóis e o senhor ia batendo no Hugo aquecer o rissóis, eu posso lhe aquecer o rissóis, mas não faz sentido nenhum, eu aquecer o rissóis, tirou aquilo com muito maus modos para dentro do microondas, aqueceu aquilo até a explodir quase e devolveu o rissóis aquecido, entre aspas, quase que estava a incendiar-se e daí a imagem de capa do rissóis aquecido era um rissóis a arder e foi essa a história e Alves é muito mitológico, a criação para Alves é muito mitológica na escolha de nomes, na escolha de personagens a que nos associaram. A coisa mais pequena tem significados, sempre. É bem verdade, é isso mesmo, até as coisas mais pequeninas têm significado, é verdade. Então e agora Sarrafo, o que é que quer dizer Sarrafo? Que é o título do vosso primeiro single do tal trabalho que vamos ter o prazer de ouvir ainda antes do final deste ano. O que é que é Sarrafo? Mas estou a voar. Começa a tu e já complemento. O que é que quer dizer Sarrafo? No início não queria dizer nada. Mas agora já quer? Agora já quer. Agora já quer. Era aquilo que eu falava há pouco, o processo criativo de Alves por ser assim tão espontâneo às vezes tem estas surpresas agradáveis. E o Sarrafo, o Sarrafo também é um nome dado por exemplo às fasquias olímpicas. Portanto, qualquer pessoa que queira atingir a grandeza tem que passar pelo Sarrafo. Ok. E isso embranha-se na pouca voz que o Sarrafo tem, que está lá, e desde já agradeço a participação da Cátia Joia que é uma cantora lírica que nos ajudou com aquelas vozes potentes. Algumas são algumas são da banda outras são dela. Portanto, as que estão a estragar são nossas, as que estão a ir levar a coisa para o outro patamar são dela. Umas letras ali em latim que eu tive a infelicidade de aprender durante uns anos e conseguimos atribuir significado a um nome que provavelmente brotou da criatividade borbulhante do Bruno porque ele para nomes é assim a coisa mais fantástica. Eu acho que eu lembro-me do processo criativo dessa que essa foi exatamente como o André estava a descrever um pouco eu senti aquela batida forte que é simples que é linear comecei a fazer a batida e eventualmente o Bruno colocou a linha de baixo depois o André ou o contrário mas imagino já sem certeza mas imagino que o Brunado ter dito é pá está forte parece-me sarrafo algo assim e nós torcimos dessa forma mesmo que a coisa aconteceu. Olha nós vamos ter um trabalho de Alves para muito breve antes de tentarmos perceber um bocadinho mais sobre o trabalho que aí vem Olá Olá princesas Maravilha Está boa? Vai digam adeus podem brincar agora está bem? Desculpem lá Não faz mal não faz mal As visualizações acabaram de subir agora Completamente Olha estávamos a Olha agora não podem falar está bem? Estas são as próximas vozes a entrarem em Alves Babies É o sample disto É o sample disto Podem continuar que elas vão para lá O máximo Ai a mãe também está Olá mãe A mãe também está Olá mãe Não faz mal É maravilhoso isso tudo É maravilhoso Olha estávamos a falar do novo álbum que nós vamos ter o prazer de escutar em breve e quero começar exatamente por aí quando é que vocês estão a pensar por o trabalho cá fora? Tu ou eu? Diz Diz Nós estamos a perder que produto físico mais no final do ano vamos tentar fazer um processo de pré-venda porque temos temos um plano bastante bastante engraçado para isto para já vamos fazer edições em em CD e em vinil Pois eu vi eu vi e vamos fazer duas edições diferentes para que quem compra o vinil tenha músicas que não estão no CD e quem compra o CD não tem tem músicas que não estão no vinil para já por duas razões porque aquele senhor ali estudou marketing e porque no vinil não conseguimos meter as músicas todas com a qualidade que nós queremos o vinil tem 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 condicionantes mesmo físicas aquilo é um suporte físico com muitas coisas então lembramos-nos de fazer isso vamos também ter eu vou tentar não desvendar muito mas vamos também ter a participação de um artista que está a trabalhar na nossa capa um ilustrador cheio de talento que só nos mostra para aí 10% daquilo que está a fazer e já nos deixa de boca aberta e vamos vamos tentar acompanhar esse processo de pré-venda com com serigrafias também de edição limitada que serão a capa do a capa do do álbum para que as pessoas possam comprar um produto de arte e não um produto consumível ok então espera nós vemos as coisas estão a ver um package digamos assim então mas espera espera para deixarmos aqui água na boca mesmo formato físico lá para o final do ano mas até lá pronto até lá já tem vai haver um processo de pré-venda para aí vamos espera vamos esmifrar aqui o plano de marketing do doutor Hugo então é assim já saiu já saiu um single nas plataformas digitais pronto que tem vídeo que já lá vamos também há mais singles programados para sair em breve ou não doutor Hugo doutor Hugo se calhar antes de setembro vamos o nosso intuito é lançar um novo single com e um novo vídeo a acompanhá-lo também gostamos de vídeo achamos que também faz sentido faz sentido a tal cinematografia da nossa música nem mais e para já são esses os nossos passos e como estava o André a dizer depois temos todo um processo de pré-venda também em que também queremos chamar as pessoas e para um crowdfunding eu acho que uma coisa e tenho já bastante experiência com sucesso nessa área do crowdfunding que o que acaba por ser muito bom é que as pessoas estão envolvidas antes e é isso que nós também queremos e no processo não é? no processo de elaboração nós queremos que as pessoas já estejam em vez de agarrarmos no produto completo e dizer está aqui nós queremos já nós estamos a fazer isto venham para a nossa viagem entrem no nosso barco naveguem connosco e esse é o nosso intuito também então agora diz-me André qual é a data mais ou menos em que vai começar a pre-order a pré-venda o crowdfunding mais ou menos por aí nós estávamos a apontar para todo o mês de setembro e não há de fugir muito disso não há de fugir muito disso porque depois os próprios prazos de produção das cópias físicas para nós garantirmos que estão as coisas feitas em outubro novembro tem que ser por aí ok agora relativamente às serigrafias que tu estavas a falar essas serigrafias serão irão acompanhar os vinis e os CDs ou será uma coisa à parte que as pessoas podem adquirir como é que isso é para as pessoas que estão agora a perceberem como é que vai funcionar a ideia é que seja o patamar mais alto de um crowdfunding portanto é um bundle é um bundle exatamente se quiseres ser alvesiano tens o pacote completo para ser alvesiano tens a música tens a t-shirt e a serigrafia mas nada é isso mesmo nós também convém dizer nós não temos aqui uma pretensão máxima que poder ser interpretada como snob nada disso porque as nossas músicas estão nas plataformas digitais as pessoas podem nos ouvir gratuitamente não é por aí mas a experiência total que é o que o André estava a dizer a experiência total e porque também queremos vestir a nossa música além da arte inerente que ela já tem claro de algo mais daí a importância dos vídeos e daí a importância dessa componente visual que todos valorizamos e poder trabalhar também com o artista de alto nível e portanto acho que eu gostaria ou eu se fosse consumidor desta música o que eu gostaria naturalmente era também da parte visual e da parte musical mas há várias formas possíveis mas há outra coisa que é assim isso é uma coisa que muitos músicos com quem temos falado têm referido que é a internet e as plataformas digitais sejam elas quais forem abriram muito deram muitas hipóteses aos músicos mas é assim desculpem-me a expressão mas está tudo dentro do mesmo caldeirão ou seja se vocês quiserem diferenciar é preciso haver lá qualquer coisa mais claro que a música é boa mas senhor marketeer não é mas para para se diferenciar é preciso trazer aquele pozinho extra e eu acho isso extremamente inteligente e acho isso muito e sempre bem feito eu continuo sempre a dizer nós estamos muito também envolvidos na onda do metal e eu estou sempre a dizer isso vocês pensem vocês pensem no marketing vocês pensem na estratégia para mostrarem o vosso produto porque senão perdem-se no meio da confusão que é pá que é as redes sociais as plataformas digitais porque eu acho isso ótimo por isso é que eu quis fatiar este este produto desta maneira quantas músicas é que vai ter o disco sendo que agora o André já adiantou que vai haver umas assim outras assado mas mais ou menos quantas músicas André 7, 8 no total no total de ambas as edições ou seja o trabalho trabalho total bonito serviço não é que é o nome do álbum pois espera aí isto era segredo ou não já me desbranquei não não era não não era não era no total do bonito serviço julgo que são 9 músicas com a possibilidade de uma décima surpresa que ainda está a ser estudada sendo que essas 9 barra 10 músicas vão estar repartidas pelo vinil e pelo CD para as pessoas perceberem não vão comprar sim sim consoante o tempo também de como encaixarmos as as músicas no vinil e etc e depois também há toda uma uma construção porque nós também para nós também é importante e relevante a própria ordem das músicas as músicas entre elas também contam uma história maior do que isoladamente e portanto essa parte sinceramente já falámos apenas mas por alto ainda não temos nada fechado mas é o contrário disso 10 músicas e diria talvez 7, 8 consoante o tempo sem me comprometer ainda mas 7, 8 porque é da suporte sim ok pronto e agora sim senhor bonito serviço porquê só falta sim senhor só falta a música sim senhor exato sim senhor bonito serviço de quem é que se lembrou deste bonito serviço foi o Bruno também é muito provável é provável bonito serviço acho que é dele muito boa mas é aquele sentimento de olha já fizeste bonito serviço bonito serviço já está e agora é o duplo sentido e por outro lado também é o bonito serviço exato aos nossos olhos ou às nossas orelhas olha então agora pegando mais naquilo que o André estava a dizer pois então bonito serviço e concertos isso agora isso agora tem como é que como é que podemos dizer isto como é que descalçamos esta bota como é que descalçamos esta bota que foi o Bruno que não está aqui que nos descalçou a bota vai começa tu começa tu nós para já os concertos e vamos ser o máximo vamos ser transparentes da melhor forma nós não os temos em mente para fazer agora nós construímos a nossa música queremos pô-la cá fora queremos conquistar ouvintes e sabemos que os vamos conquistar certamente e também e por isso para nós é importante qualquer tipo de divulgação e agradecemos pela tua aposta em nós também se tem valor para nós e mas para já a resposta eu sei que isto pode ser uma resposta não cool não é porque é sempre a pergunta que nós bandas então e concertos ou quando é que é o próximo mas de facto para já mas convém dizer e com honestidade não temos mesmo não é aquela questão de não arranjarmos concertos não estamos focados em arranjar concertos para já temos o produto físico e para já é isto que e se calhar não sei se daqui a seis meses vamos ter uma opinião diferente André mas acho que é isto que eu disse não é já conversámos nesta fase nesta fase o foco está na partilha está na partilha há outros projetos que temos em andamento há outras coisas e Alves Baby é mais desta forma muito bem parece-me bem porque continuam a apostar no fator diferenciação é uma boa maneira de ver as coisas claro olha e antes de irmos embora eu queria só que deixassem aqui os endereços das vossas redes sociais onde é que as pessoas vos podem seguir do vosso Bandcamp contem tudo endereço é fácil Instagram talvez seja aquele onde estão mais pessoas neste momento a nível mundial por isso deixamos aqui é Alves underscore baby underscore oficial Facebook é Alves Baby Roca se não me engano temos também um site todo bonito não digo isto porque foi feito pela minha mulher mas todo bonito que é alvesbaby.pt pronto e depois podem nos encontrar mais facilmente no Spotify ou nas outras plataformas digitais e seguir-nos a irem vendo o que estamos a fazer estamos em todo o lado todo o lado é mesmo assim Hugo, André gostei muito de vos ter aqui parabéns pelo aquilo que eu já ouvi vou ficar à espera deste bonito serviço sim senhor obrigado gostei gostei muito daquilo que me deram a conhecer e gostei muito de vos ter aqui vou voltar a repetir desejo-vos toda a sorte muita saúde e que que saia rapidamente toda essa essa estratégia porque eu acho que está a ser muito bem pensada e vai toda a gente ficar agora curioso para perceber como é que isto tudo se vai se vai concretizar é não é? olha um grande beijinho para vocês obrigado obrigado Sandra pela oportunidade um grande beijinho obrigado